Música Então, muito bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco na TV FPA Hoje a nossa entrevista é com a companheira Miriam Nobre A Miriam é agrônoma, formada aqui na Exalt Que nem eu, também sou agrônoma, formado na Unes E é mestre em Programa de Estudos na Integração da América Latina pela USP A Miriam trabalha na Sempre Viva Organização Feminista, SOF E é ativista feminista Ela coordenou a Secretaria Indy Nacional da Marcha Mundial das Mulheres entre 2000 e 2013 Quando a Secretaria da Marcha Mundial estava aqui no Brasil A atuação da Marcha Mundial é uma experiência interessante do feminismo E que se constitui como um espaço de múltiplas identidades Há mulheres do movimento negro, sindical, japonesas, do movimento estudantil, jovens Desde 2000 a construção da Marcha Mundial das Mulheres Vem se construindo como parte da história do feminismo no Brasil E segundo Miriam, não está dissociada da solidariedade e luta contra o neoliberalismo na América Latina Bom dia Miriam Ah, bom dia Obrigada por vocês terem me convidado Eu fico super feliz porque Primeiro que é bacana estar num programa que você tem uma hora Que você pode conversar, explicar seus argumentos sem a pressão do tempo curto E segundo porque é super bacana a gente ter a nossa própria comunicação Frente a um controle cada vez maior dos interesses corporativos na mídia comercial Então, parabéns para vocês e obrigada de estar aqui Muito bem Então, para começar, vamos falar um pouco mais sobre a Marcha do Secretariado Internacional Como já dissemos, você foi a secretária internacional entre 2000 e 2013 2006 e 2013 O ano passado teve um grande encontro da Marcha aqui em São Paulo Inclusive a TVFPA teve a oportunidade de transmitir parte do encontro E a partir desse encontro, como resolveu caminhar a Marcha Mundial das Mulheres? Ah, vou ter que falar um pouco para trás, antes de dizer de agora para frente Primeiro para contar um pouco o que é a Marcha, né? Que é a Marcha Mundial das Mulheres Nós somos um movimento feminista e anticapitalista internacional A gente está organizado em 60 países nacionalmente E em muitos outros também com grupos locais Mas, assim, falar que nós somos um movimento feminista e anticapitalista Já é resultado de um processo Porque a nossa identidade política, a gente foi construindo num processo A gente iniciou como uma campanha Contra a pobreza e a violência contra as mulheres Mas de dar, desde o início, trabalhando o que são as causas E aí, ao olhar para as causas, a gente foi conseguindo entender O sistema capitalista, patriarcal, como eles interligam, né? Aí, nesse encontro, a gente já trouxe bastante o elemento do neocolonialismo E do racismo como estruturantes também é um modelo Então, a gente foi construindo esse processo Com debate e com ação Com mobilização Mobilização de rua E colocando as mulheres da base As mulheres populares No protagonismo, no centro da nossa ação Então, nesse processo, a gente vai criando acordos Da nossa análise do que está acontecendo Na nossa agenda, as nossas prioridades E as nossas formas de ação internacionais Nos países, a partir disso As coordenações vão construindo a sua própria agenda E tal, a agenda de demandas e de mobilizações E a gente também funciona de maneira permanente Como uma rede de alerta e solidariedade Como que eu explico isso concretamente Por exemplo, agora a gente está vivendo uma situação de conflito Muito dura na República Centro-Africana E com uma manipulação desse conflito Se tratando como se fosse um conflito entre católicos e muçulmanos E, na verdade, é uma manipulação de um conflito político Em torno a interesses estratégicos sobre o território No centro da África e tal E que as mulheres estão no centro desse conflito Apesar de que agora foi uma presidente eleita Mas as mulheres que sofrem as consequências dele Não estão nesse processo de encontrar uma solução Então a gente está atuando sempre próximo da companheira que está lá O fato de a gente ser um movimento internacional Permite, por exemplo, a gente acolher as companheiras Que estão sendo obrigadas a sair da República Centro-Africana Pelo Pichad Então, companheiras do Pichad recebendo elas Reintegrando na sociedade E, ao mesmo tempo, olhando o que está acontecendo ali Olhando para a situação em Moçambique Vendo como essas tensões religiosas aparecem Como podem ser recriadas Então, o fato de a gente estar em solidariedade Com uma situação em concreto E buscando solução para aquela situação ali Não é somente em relação àquelas mulheres Mas para pensar também a nossa própria realidade E que riscos estão colocados para nós também Expliquei? Muito bem Eu queria lembrar para todos e todas Que nós vamos acolher as perguntas A Miriam pelo e-mail TGFPA Não Errei TGFPA Arroba SPabrano .org.br Então, repetindo TGFPA Arroba SPabrano .org.br Muito bem Eu estava falando como que age A Marcha Mundial das Mulheres O movimento internacional Como foram construindo A sua identidade A sua plataforma Reuniram aqui, então O ano passado Quando o secretário internacional Foi deslocado E desse encontro do ano passado O que aponta para o futuro? Como vai continuar a Marcha? Bom, a primeira coisa nesse encontro Que a gente avançou bastante Foi em construir uma análise Do que está acontecendo agora Tentando articular várias dimensões Porque também todo mundo fala Ah, a Marcha fala sobre tudo É verdade Porque o feminismo É uma visão de mundo Que toca tudo Mas a gente procurou organizar isso Então, utilizando essa ideia De acumulação por dispossessão Pensando esse Como que a crise do capitalismo Se realimenta do patriarcado Se utiliza do patriarcado Para se recolocar Através de um processo De controle sobre a natureza De ataque nos direitos Das trabalhadoras E dos trabalhadores De controle sobre o corpo Das mulheres Pela via da militarização Então, foi bem interessante O encontro Porque a gente teve A possibilidade De juntar As delegadas internacionais Eu acho que a gente tinha Mulheres de 50 países aqui Com uma quantidade enorme De mulheres brasileiras Ativistas da Marcha Aqui Acho que no total A gente era 1.600 E foi tão bacana Porque a gente fez Uma mesa Discutindo esse tema Da acumulação por dispossessão E aí Uma companheira da Austrália Falando sobre o tema Da natureza Uma das Filipinas Falando sobre o corpo Das mulheres A Leni Rata Que é uma companheira nossa Aqui Franco-brasileira Falou sobre o tema Do trabalho E como Que o trabalho Das mulheres É utilizado Como variável De ajuste Para manutenção Desse sistema Uma companheira Do Afeganistão Falou da militarização E de como as mulheres São utilizadas Na justificativa Da ação imperialista Americana lá E nossa Parecia uma coisa Assim Nossa enorme Então tinha uma companheira Da Turquia Tentando costurar Mas tudo em inglês Eu estava morrendo de medo Se as mulheres Estavam acompanhando Seguindo Seguindo o povo Por aparelho de tradução E aí de repente Veio uma trabalhadora rural Daqui Do interior Da Bahia E fez uma síntese Que juntou tudo Relacionou tudo E mostrou Para nós Nossa Nós estamos certa Porque está fazendo sentido Para as mulheres Que vivem aqui Perceber Como é que esse processo Se articula Em todo mundo Mas também Na comunidade dela Num quilombo Na Bahia Impressionante Eu fiquei impressionada Se você ficou Imagina O que seja O relato Então você já tocou No assunto Vamos passar Para o segundo bloco Que a gente chama Aqui Na nossa TV FPA O segundo bloco Que você já tocou Em parte Mas eu queria Que A frase fosse Estendida Você disse assim O feminismo É uma visão de mundo Portanto se articula Com um monte Depois Cito Bem lembrado A ideia do feminismo Dos anos 60 70 Tinha uma pauta Que era publicizada Chegava ao conhecimento Público Mais Restrita No blog da massa Não só trata De assuntos tradicionais Como violência Direito ao aborto Mas fala de reforma política Cisterna Trabalhadoras rurais Movimento das mulheres negras Copa do mundo A pauta do feminismo Mudou nos últimos anos? Olha Eu acho que Talvez o feminismo Nos anos 60 Foi muito construído Por mulheres Que tinham Atuado na esquerda No movimento por direitos civis Nos Estados Unidos E elas ficavam Um pouco chateadas Porque elas Assumiam a luta Chamada geral E não sentiam O mesmo compromisso Por parte dos companheiros Em relação A questões Que eram consideradas Das mulheres Como o tema Do aborto Direito ao aborto E a luta contra a violência Contra as mulheres Então Isso já tinha acontecido Antes Na história do feminismo No início do século Quando as mulheres Atuaram muito Pela abolição da escravatura E depois acharam Que não teve O mesmo comprometimento Dos abolicionistas Com as questões Que elas colocavam Então tinha Essa certa sensação De que Ou a gente faz Essa luta Ou ninguém vai fazer O que eu acho Que a diferença Que a gente Foi atuando Na marcha É que a gente Foi percebendo Que não tem como A gente construir Um mundo Sem violência Contra as mulheres Se a gente não Modificar o mundo todo Não tem como A gente construir Um mundo Em que se respeite A decisão Das mulheres Sobre sua vida Reprodutiva Se a gente não Mudar o mundo todo Porque as coisas São muito interligadas E a gente Percebe Como Que essa crise Capitalista Reinventou E reforçou Um conservadorismo Que parecia Que estava Meio latente E aí Isso volta Então Bom A primeira coisa Que a gente percebe É que a história Não é linear Então Que não tem isso De que Você conquista Direitos E que tem mais Mulheres No espaço público E que as mulheres Tiveram mais acesso A educação Então Você percebe Que Algumas questões Modificaram Melhorou A situação Das mulheres Mas ainda Permanecem Muitos desafios Porque ainda As mulheres Aqui no Brasil Por exemplo Recebem 70% Do rendimento Dos homens Mas tem Outras coisas Que vão se Recriando E reinventando Então Na Espanha Por exemplo No Estado Espanhol Com a crise O aumento Do desemprego A gente percebeu Rapidamente O aumento De políticas Familistas Inclusive O Estado Que estava cortando Recursos Dando recursos Para a igreja católica Mais conservadora Para suas escolas Para reforçar Uma ideia de família De que a mulher Tem que voltar Para casa Que a identidade Primeira Da mulher É ser mãe Então Isso mostra Que as coisas São interligadas Em que a gente Tem que construir Uma agenda Que toque a tudo Então Como que Nas sociedades Onde vai tendo Uma pressão Um aumento Maior Pelo consumismo Como maneira De se colocar No mundo Se utiliza A violência Contra as mulheres Nessas situações Por exemplo Do dote Como uma forma De Bem Obviamente A utilização Das mulheres Como uma mercadoria Que você troca Para cá Troca para lá E tal Ou a situação Que a gente vê Também Do aumento Da pressão Sobre a terra Aumentando Os grandes projetos De monocultivo E tal Na África Confinando as comunidades Em áreas pequenas E aí as comunidades Retomando Regras tradicionais Super excludentes Das mulheres Que já estavam Mais ou menos Aparecidas Tipo o levirato Que obriga A mulher viúva A casar Com o irmão Com o cunhado Então imagina Uma coisa Que era Considerada Tradicional Que estava Se extinguindo Ao longo do tempo Pela própria Força das mulheres Pela recriação Da cultura Naquela comunidade Volta com força Como uma resposta A uma situação De violenta Ocupação De território Pelo sistema Nesses lugares Então Foi isso que a gente Foi percebendo E é assim que a gente Foi construindo Essa agenda Nossa Complexa Que fala Sobretudo Porque A nossa ideia É superar Esse sistema E construir No outro Então Isso que você fala É muito interessante Porque Posso dizer assim No final do século 60, 70 As ideias Universalistas De emancipação Humana Sofreram Um forte impacto Com a Hegemonia Das ideias liberais Com a Expansão Do neoliberalismo Eu acho isso Interessante Que você fala Que na crise Do capitalismo Nessa nova forma Violenta De ocupação De território Como no caso Da África Mas tem aqui Na América Latina Tem no Brasil também O que podia ser Uma conquista Civilizatória Tem diretamente Um retrocesso Não só do ponto de vista Da vida material Das mulheres Mas daí O ideologismo Suporte Então esse retrocesso Por exemplo A valorização Da mulher Em casa Lembrando também Que tem um aspecto Doloroso Do século passado Da Revolução Russa Pós-Revolução Russa Na consolidação Como muitos chamam Do Estado Sob domínio De ideologia Estalinista Também as mulheres Começaram A ser Levadas A voltar Para casa É Bom O Moisés Já falou Então não somos Só nós Que ele fala Das contradições Fundamentais Do capitalismo E de Por que inclusive A Revolução Russa Não realizou Todo o seu programa Colocando o tema Da natureza E da relação Com o trabalho Das mulheres Como questões Fundamentais Que ou a gente Olha para elas Inclusive mudando O que é a nossa ideia De conquista Civilizatória Ou Não dá certo Isso é uma coisa Que a gente sabe Acho que o feminismo Sabe isso Que ou a gente Olha para tudo E pensa um programa Considerando O que é igualdade E justiça Para todas E todos Ou Não dá certo Essa ideia De só ter Algum grau De No campo liberal Das leis De um setor Das mulheres De um setor Dos negros Assim Isso daí Na verdade É uma utilização Das nossas demandas Um esvaziamento Do caráter De conflito Que estão nelas Mas que Não responde Muito bem Eu queria organizar De novo O e-mail Para fazer as perguntas Para a Miriam É o tvpve Arroba ftabrano.org.br Miriam Me diz uma coisa Está chegando O 8 de março Mais um dia De luta Das mulheres Como o feminismo Está organizado Esse ano Para Comemoração Dessa data Qual é A plataforma Uau Bom No mundo No caso da marcha A gente já está Em total preparação Para a nossa Quarta ação internacional Que vai começar Em 2015 Que vai rolar Vai acontecer Em 2015 E justamente O que a gente está Pensando Em focar Nesta ação É Como que a gente Dá visibilidade Para as resistências Que a gente tem Porque tem muita Luta de resistência Para todo lado Ao mesmo tempo Visibilizando As alternativas Que a gente vai Construindo Então Como é que Se de um lado A gente denuncia A ocupação Dos territórios Por uma lógica De mercado Como é que a gente Mostra também O que são as ações Das mulheres Nem que seja Por um espaço De tempo Para transformar Um território Num lugar bom De se viver Então o nosso Encontro internacional Da marcha Por exemplo Foi um lugar bom Para se viver Que a gente Podia discutir Compartilhar Viver Baseado em outros valores De solidariedade Reciprocidade Então foi naqueles dias De encontro Mas é um negócio Que é uma energia Que vai com você Que se reproduz No seu movimento Na sua comunidade Então a gente está pensando Como é que a gente Materializa isso E esse 8 de março Já é um momento Para a gente De novo Sempre a gente tem que Tocar o tema Da militarização E como se desdobra Nas nossas realidades Inclusive aqui no Brasil Porque Às vezes a gente Imagina que essa questão Da militarização Só para os países Que estão numa situação De conflito aberto Mas esquece de olhar Para o que é a militarização Do nosso cotidiano Aqui Com a ação Inclusive da nossa Polícia militar Como é que ela se organiza Com base Em uma lógica patriarcal Então isso em âmbito internacional E aí em cada país A gente vai traduzindo Aqui no Brasil Pelo que eu estou entendendo O tema da prostituição Estava bastante colocado Estava bastante colocado Na relação com as grandes obras Inclusive pensando O que é a estruturação Do nosso país Das políticas Dos recursos Em função De grandes obras E de grandes eventos Como é a Copa Do mundo Que você comentou Que tinha no nosso blog Então ao mesmo tempo Que a gente está Criticando Essa lógica Dos grandes eventos Desse futebol Comercial Eu imagino Até que quem gosta De futebol Não deve gostar disso Essa Corporificação Do futebol Você só vê Aquelas marcas Aquele negócio Totalmente controlado Que os jogadores Nem tomam risco Porque tem medo De se machucar E custam milhões Bom Eu não sei Eu não entendo nada De futebol Mas é apenas Olhar para como Essa lógica De mercado Vem colonizando Tudo Inclusive O que seria A nossa possibilidade De nos divertir Ou de Sei lá De ter momentos De lazer E tal E como Dentro dessa lógica Dentro dessa indústria Também está Sendo utilizado O que é o lugar Das mulheres Para isso Como nós estamos Sendo utilizados Em geral Como trabalhadoras Mal remuneradas Ou como um corpo A serviço do desejo Da vontade dos outros E não a nossa própria Essa agenda Do mês de março Agenda permanente Nossa Eu acho Muito bem Mas fala um pouquinho mais Sobre essa Sobre a questão Da prostituição Especificamente Nós vamos tratar Daqui a pouquinho Mas Já que você tocou Eu achava Legal Algo introduzir Nesse aspecto Por exemplo Grandes eventos Copa do Mundo Grandes obras Hidrelétricas Da Amazônia Apropriação Do território Pelo capital E Migração Masculina Para a construção E é o papel Das mulheres Olha Então Esse negócio Das grandes obras É também Esses momentos Que condensa Num determinado Território E que Ocupado Muito rapidamente Uma lógica De funcionamento Super hostil Então a ideia De que Vão um monte De homem Para lá E que eles Não terão Tempo A possibilidade De construir Uma vida Ali Relações Afetivas Relação Com a comunidade Do entorno E que então O patrão O proverá De tudo Porque inclusive É uma forma De pegar o dinheiro De ele todo De novo Que a gente vê Nas grandes obras Mas a gente vê Por exemplo No corte de cana Também O trabalhador Vai deslocado Mora no alojamento A comida É providenciada Pelo patrão Os serviços Sexuais Quer dizer Uma forma De Nossa Eu escutei agora Na Moçambique Um negócio Que era Subsídio Saudade Uma ideia De que O capitalismo Vai organizar A resposta Às nossas emoções Que você Não Inclusive Por si só Você não vai conseguir Lidar Com os seus Desejos de afeto Com as suas vontades Você não vai estabelecer Relação com os humanos Que estão vivendo ali Não A empresa Vai te prover De todos os serviços Vai te enquadrar Te controlar E vai ficar com o seu pagamento Porque com tudo isso daí Você no final Não recebe mais nada Então é uma lógica Inclusive Bastante militar A gente Observou bastante A presença De bases militares Dos Estados Unidos Em vários locais E o que isso Provocava Na comunidade Inclusive Como as mulheres Eram utilizadas ali Com redes de prostituição Para conforto Dos soldados E esse conforto Na verdade Também era uma forma De controlar Esses soldados aí Impedindo que eles Tivessem algum sentimento Alguma Empatia Com aquela população local Tratando aquela população local Como selvagens A quem eu protejo Na verdade Protegendo os interesses Das empresas americanas Naqueles locais Então é uma lógica De controle Bastante militar E que na verdade Quem ganha Em última instância São os capitalistas Que organizam Desde a construção Civil Até O manejo Mercantil Das nossas vontades Dos nossos desejos Muito bem Nós já encerramos Então O nosso segundo bloco Perguntas Estão chegando várias Para o tv Arroba Fpabramo .org .br Mas Me fala Uma outra questão Afora Essas Questões Citadas Recentemente Por você Do que é A luta das mulheres Recentemente E qual O tamanho Do desafio Mas recentemente Aqui no Brasil Teve Uma conquista Importante Estou falando Da carteira De trabalho Para Trabalhadora Doméstica Isso é Um Ponto fora Da curva De tanta Regressão Nossa É uma pergunta Que a gente está Sempre se fazendo O que isso Significa Porque Claro Por um lado Tem uma luta Enorme Dos sindicatos De empregadas Domésticas Do mundo todo Que foram Se constituindo Em sindicatos Que foram Pressionando Na OIT Para ter Uma regulamentação E é uma história Muito bacana Porque no início Era assim As organizações Que trabalham Com as empregadas Domésticas E foi tendo Um processo Delas serem Protagonistas E tal E claro Que a partir Da proposta Da OIT Se reforçou A necessidade Dos países O Brasil Ainda não ratificou Teve o aumento De direitos Mas o Brasil Ainda não ratificou Eu acho A convenção Da OIT Então tem Esse processo Que está acontecendo Em várias partes Do mundo E que é importante Claro Mas o horizonte Que a gente coloca É uma sociedade Sem empregadas Domésticas Que a gente possa Organizar o trabalho De cuidado Da nossa casa Dos nossos filhos De outra maneira Com a maior presença Do Estado Com a divisão Do trabalho Com os homens Com as pessoas Que convivem E que as companheiras Que estão fazendo Esse trabalho De empregadas domésticas Possam fazer outras coisas Porque a gente Vê aqui no Brasil Toda vez que tem Um aumento De empregos formais Se diminui A empregada doméstica Porque as mulheres Preferem fazer outras coisas E não é só Porque o salário É ruim É porque É um trabalho Chato também Tudo bem Que o trabalho De cuidar Das nossas coisas É super importante E a gente Tem falado disso No feminismo Talvez isso também É uma mudança Na agenda Porque acho que Teve um período No feminismo Que a gente renegava Totalmente O trabalho doméstico Que coisa horrível Não precisa Mas aí acho que Foi tendo um momento Que a gente falou Bom, tinha uma boa parte Que não precisa mesmo Sei lá De repente Por roupinha No botijão de gás Não precisa Mas que tem Não, porque assim Lógico Vai se inventando O que é uma exigência De trabalho doméstico Que é um pouco exagerada Mas que tem um grau Da gente poder ter tempo De comer bem De preparar a nossa comida De fazer isso Como um momento De convívio De não ficar comendo Comida enlatada Ou comida lixo Como o povo fala Então de perceber A importância disso Que é uma Que O curso fala também Que o capitalismo Trata toda essa dimensão Como a parte da vida Inválida de ser vivida Então o feminismo Nesse novo momento Que a gente está Sobretudo com a contribuição Da economia feminista Traz a importância disso Tudo bem A gente se dispõe a fazer Mas não queremos fazer sozinha Queremos fazer Que os homens Também se envolvam Então Essa regulamentação Do emprego doméstico Por um lado Tem esse ganho Das companheiras Mas por outro lado Tem Será que também Não é uma resposta A mais fácil Uma resposta De conciliação A um tema Que é conflituoso Na nossa sociedade Que é a articulação Entre a produção E a reprodução A reprodução Pensada como A produção De pessoas Aptas a trabalhar Para o capital Na nossa Na economia feminista As companheiras Que trabalham com isso Elas mostram que Por mais que a escola Seja um espaço De socialização E tal Boa parte dos valores Que as empresas valorizam As pessoas aprendem Com as mães Ser bem educado Ter paciência Ser cooperativo Essas coisas São valores Que você aprende Com a mãe Então como é que A gente reconhece Isso Mas a gente Transforma esses valores Por uma Pensando uma outra forma De a gente se relacionar Entre nós Nos momentos de convívio E de construção De alternativas Muito bem Então vamos iniciar Agora Eu vou pegar A pergunta Que veio ontem Que já introduz O nosso tema A Sueli Oliveira Que foi do nosso Conselho Curador Aqui da Fundação Persexual Abrano Mandou um e-mail ontem Porque ela hoje Infelizmente Não poderá Não está nos acompanhando Daí ela mandou um e-mail Assim Olá Líria Olá Olá Quero parabenizar a Fundação Per a iniciativa Com a realização Desse programa Entrevistando a querida Mirian Orbe Feminista de grande importância Para a luta das mulheres Nesse país Infelizmente Não vou poder assistir Online Mas aproveito Para iniciar a minha pergunta Atualmente Um dos debates Mais difíceis No movimento Feministas do Brasil É a discussão Sobre a legalização Ou não Da prostituição Não há um consenso E vejo como a necessidade De aprofundar o debate Nos mais diversos segmentos Desse movimento A Secretaria Nacional De Mulheres do PT Da qual ela faz parte Está organizando Uma discussão Com as militantes do partido Com as parlamentares E lideranças Gostaria que você pudesse Explorar o assunto Colocando a posição Da Marcha Mundial das Mulheres Desde já Muito obrigado Um grande abraço Um abraço Para a Sueli Que depois vai poder assistir Como todo mundo O nosso programa No portal da FPA Bom, a posição da Marcha Mundial das Mulheres Aqui no Brasil É de condenar a instituição Da prostituição E trabalhar e acreditar Que é possível no futuro A gente extinguir a prostituição Como uma instituição Praticamente Extinguir Porque isso inclusive Implica em a gente pensar Uma outra forma Da gente viver a sexualidade Que não seja baseada Numa separação E numa classificação Das mulheres Entre as santas E as putas Aquelas assexuadas Que estão dentro da família Que garantem o funcionamento Da família E aquelas que vão garantir O erotismo E o prazer sexual Contra a ideia De que Para você ter acesso Ao afeto E à sexualidade Você não precisa estabelecer Relações iguais Entre pessoas Mas você pode Comprar Com a ideia De que a mediação Da relação Pelo dinheiro Te isenta De qualquer responsabilidade E te coloca Numa posição de poder De que você decide O que vai acontecer O que não vai acontecer Isso em termos gerais E em termos Da realidade concreta Das mulheres O que a gente Tem atuado Também É para Abrir espaços Para que as mulheres Que vivem em situação De prostituição Contem isso As muitas mulheres E não só aquelas Que tem tido espaço Nesse debate Que são aquelas Consideradas De luxo Consideradas Que escolhem Que decidem Que pelo que a gente Tem conversado De visto Se é que existe É uma quantidade É uma quantidade Um número muito pequeno Mas que na verdade Tem orientado Todo esse debate Então A sorte Sueli Já tem um material Que a SOF Produziu Tanto um texto Que é um Um vídeo Bacana Para caramba Tá cartilha Mas o vídeo Depois se alguém Puder Dar o link Do vídeo Porque Tá muito bacana Assim Colocando Todo esse A forma Como No nosso momento Atual A nossa Miséria Sexual Toda a confusão Que tem em relação Ao que que é A nossa liberdade De escolha E a ideia Dessa liberdade De escolha Capitalista Liberal Individual Como Uma possibilidade Para as mulheres Então abrindo Esse debate Que eu acho Que vai ser legal O que a gente Dá uma certa tristeza Assim É que a gente vê Que esse debate Tá colocado No mundo todo Com muita força Com muito recurso Criando muita Divisão Entre as mulheres E até É um assunto Difícil mesmo Porque Mesmo para a gente Trazer O depoimento Das mulheres É sempre uma história Tão dolorida Que é difícil Porque Sempre a gente Escuta as mulheres Relatando uma situação De violência Inicial Que aconteceu Quando elas eram Crianças Por pessoas Próximas Da família Que faz elas Perderem qualquer Confiança Em si próprias E na relação Com os outros Então Criando uma Uma situação Que ontem Uma companheira Falou lá De um corpo Cendido Entre A parte sexual E como você vive Isso Como você elabora Como você pensa Isso Então Sempre que as mulheres Vão falar É difícil E eu acho que Tem muita generosidade Da parte delas Quando elas Falam Sinceramente Sobre isso E aí Então A gente Condenar A instituição Da prostituição De maneira De maneira De maneira nenhuma Isso significa Um desrespeito A uma falta De solidariedade Com as mulheres Que estão vivendo Em situação De prostituição Pelo contrário Elas Merecem Todo o nosso Acolhimento Nossa paciência Porque Muitas vezes As mulheres Falam De uma forma Positiva Porque É o que estrutura Elas a continuar Vivendo Numa situação Super dolorida E precária Então Acho que a gente Tem que ter Um coração Muito aberto Mas não tem O que a gente Pensa Para que isso Entre na discussão Também Para que não Também se A grande indústria Os cafetões E todo esse sistema Que explora A prostituição E que ganha dinheiro Com isso Não utilize Não manipule Da fala Das mulheres Uma fala Tão sofrida Porque muitas vezes O sofrimento Vem expresso Num deboche Sabe Numa coisa Meio acusativa E tal Mas nossa Quando você Vê aquela Máscara E vê o que tem Atrás Nossa Tem uma história De tanta Tanta humilhação Assim E Que remete A várias situações De humilhação Que nós mesmos Vivemos Então por isso Que é um negócio Que dói Sabe Agora a gente Estava num curso Lá em Moçambique Aí uma mulher Começou a contar A gente estava Para você ver Como as coisas São ligadas A gente estava Falando sobre Autonomia econômica Aí ela disse Não, mas a gente Tem que ver Que muitas vezes Quando as mulheres Vão lutando Por autonomia econômica Elas encontram Elas encontram Muitas barreiras Que são muito difíceis De lidar Eu, por exemplo Eu tive uma oportunidade No trabalho Onde eu estava Me ofereceram uma coisa Eu fui conversar Com o meu companheiro Sobre isso Com o meu marido Ele disse Que é Você deu para quem Para ter isso Sabe E sabe É uma coisa assim Não foi aquela mulher Isso é uma coisa Que é comum A gente escutar Tipo Você deu para quem Para você ter Então como se A possibilidade De nós mulheres Acedermos A qualquer Conforto Ou bem material É Porque a gente Tem uma Xochota Que dá para os homens Segundo a vontade deles Entende Então é esse modelo Estruturante Que a gente está Querendo discutir Porque isso tem a ver Com as companheiras Que estão numa situação De prostituição Mas tem a ver Com todas nós mulheres E da forma Como a gente é Olhada no mundo Muito bem Mas agora Tem um 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 Que eu gostaria Que você Você comentasse E com esse a gente Termina o terceiro Bloco E entra para as Demais perguntas Eu utilizei a pergunta Se ele Porque foi antecipada E era sobre o tema Que nós queríamos introduzir Mas a A questão é o seguinte Mesmo no âmbito Digamos assim De posições De esquerda Aparece a defesa De leis Que garantam A profissão Da prostituta Mesmo considerando Que a situação De precariedade De humilhação Não é O problema Que você bem disse Não disse somente As mulheres Em situação de prostituição Mas a todas Todas as mulheres E Mas enfim De dizer que Em legalizando As condições De vida Melhor Inclusive Tem alguns Que utilizam Alguns E algumas Que utilizam Exemplos internacionais Seja o caso Holanda De Amster O que você Entrasse um pouco Mais nesse ponto Específico Tá Acho que tem Duas coisas aí Uma que Realmente É impressionante Como na esquerda A ideia De direitos É relacionada A ser Trabalhador Então Se você não é Trabalhador Você não tem Direitos Então Essa é a primeira Coisa que a gente Fala Assim Acesso a direitos E a cidadania É porque Eu estou Vivendo nesse mundo Eu estou Trabalhando Inclusive Na minha casa Eu estou Contribuindo Para essas coisas Funcionarem Não é o fato De eu ter uma Carteira assinada Que vai me Colocar Para ter Direitos Então No caso As mulheres Que estão Em situação De prostituição Hoje elas Podem Contribuir Para o INSS Ter direito A aposentadoria E Elas Podem ter Acesso Ao serviço Público Se o serviço Público Funciona Para todo mundo E se não Tem questionamento Então Por exemplo Ontem Um exemplo Que uma Companheira Gestora De americana Estava contando Que as mulheres Vão no serviço Público Para pedir Camisinha E Aí elas Pedem lá Uma quantidade De camisinha E o Servidor Diz Para que tudo isso Já dá um Questionamento Questiona moralmente Então Esse é o tipo De coisa Que a gente Tem que lidar Não regulamentando A prostituição Mas dizendo Que as mulheres Podem ter acesso A quantas camisinhas Elas quiserem Então Então Para a gente Pensar O tema Da cidadania E direito De forma Mais ampla É outra Coisa Que no caso Da Holanda Por exemplo Essa ideia De regulamentação Como uma forma De organizar O trabalho Na verdade Vinha bem com Esse espírito Higienista Do começo Do século De confinar As mulheres Em determinados Bairros Assim Separando O pecado Da virtude Na mesma forma Como organiza As cidades Do ponto de vista Dos direitos Das trabalhadoras O que fez Foi a entrada No mercado Lá de muitas Mulheres Migrantes Inclusive Sendo indocumentadas Numa situação De precariedade Então Supostamente Se cria Uma regulamentação Para proteger Mas aí O mercado É mantido E sustentado Por mulheres Indocumentadas Que não tem Acesso a isso Porque a lógica Do funcionamento Da indústria Da prostituição É a vulnerabilidade Das mulheres Então eles podem Utilizar Três mulheres Álib Que eu tenho Total possibilidade De negociar Para justificar Todo o sistema Baseado na vulnerabilidade Das mulheres Que vão estar Naquela situação De chegar E ter que negociar Com o cliente Se ele Se usa camisinha Ou se não usa E se não usa Toma umas porradas Isso aí Então relaciona Com a segunda coisa Que é As mulheres Estarão mais protegidas Se for regulamentado Toda a experiência Que a gente tem Escutado É que não Porque a proteção Não está dada Às mulheres A proteção É ao cliente Então Elas estavam contando Por exemplo Que nessa Num hotel As mulheres Uma mulher Viveu uma situação De agressão E ela foi procurar O porteiro do hotel E ele disse Não, mas também Você deixou ele nervoso? Então Assim Não é O que ela está colocando Não é O que está Sendo ouvido E do ponto de vista Legal Eles estavam dizendo Ontem Como é que isso Vai funcionar Porque Por exemplo O que fala A proposta de lei Do João Willis De dizer que O cafetão Pode cobrar Até 50% Senão Depois disso É exploração 50% do programa Só que A gente vê Que as formas De cobrança Muitas vezes Não são diretas Mas é desse tipo De que Para a mulher Fazer o programa Aqui Ele vai cobrar O lençol Ele vai cobrar A comida Tudo que for Consumido Vai vir o dinheiro Para ele Tem também Do contrato Garantia Que é tipo A mulher Inclusive Essas mais de luxo Ela não chega No cara Porque as pessoas Acham que é tudo Voluntarista Que ela vai lá Encontra o cara Não é É um sistema Organizado Um jogador De futebol Não Assim Bom Com exceções Mas se ferrou Também Mas em geral Quando ele vai buscar Uma coisa de prostituição Ele vai buscar Alguém da confiança Que vai dizer Olha Tem essa mulher aqui Que eu posso garantir Que ela Não está no período fértil Então não vai ter perigo De te engravidar E depois te meter Um processo de paternidade Que ela está com a saúde Em dia Não é portadora de HIV Então ele dá uma Uma coisa da segurança Da mulher Para o cliente Para a mulher Ele não dá nenhuma segurança Do que o cliente vai fazer E ele fica com boa parte Do dinheiro Então Também a gente Entendendo Como essa indústria Da prostituição Funciona É É super necessário Para a gente Desmistificando Todas as ideias Que tem Em torno a Como se protege Essas mulheres Então Muito obrigado Muito obrigado mesmo E A gente vai Providenciar Para divulgar O que a Miriam Já comentou Várias vezes Foi o lançamento Ontem Do vídeo Da publicação Lá na SOF Agora então Vamos às perguntas Várias perguntas De várias pessoas Aqui para a Miriam Da Gláucia Fracaro São três Para a preferência ativa Gostaria que você falasse Sobre o seguinte É verdade que o feminismo Cresceu no Brasil E no mundo Nos últimos anos? É possível dizer que eventos Como a Marcha das Vadias E a internet Tenham potencializado O alcance das questões Que envolvem A autonomia das mulheres? Dois Diante dos resultados Impressionantes Dos programas de transferência Do governo federal Da valorização do salário mínimo Da direção De programas De titularidade Para as mulheres Ainda não foi possível Conquistar indicadores Que demonstrem O aumento Da igualdade Entre mulheres e homens Que tipo de políticas públicas Podem atuar Diretamente Neste ponto? E a terceira O que significa Fazer parte Da Marcha Mundial Das Mulheres? Como conduzir Uma luta Para a autonomia Num território Tão vasto E diverso Como o Brasil? Quais são as formas De organização? Nossa Nossa É 15 minutos Que a gente tem Resulto Tudo isso Você pode utilizar Também Bibliografia Começa? Começa Bom Então vamos juntar Se o feminismo Está crescendo E como participar Da Marcha Mundial Das Mulheres É uma maneira De afirmar O feminismo Aqui no Brasil E no mundo Acho que Num período recente Na época De hegemonia Mais forte Do neoliberalismo Tinha Muito forte Essa ideia De que Cada um Individualmente Chega lá Por seu próprio esforço Se não Ser um loser E que as mulheres Já tinham Chegado lá Já tinham Resolvido A situação De opressão E exclusão Porque um determinado Número de mulheres Tinha conseguido Aceder A educação Formal E alguns postos De decisão Então por exemplo Foi Inclusive relacionando Com essas Novas formas Do movimento feminista Aparecer E criando até Uma certa confusão As companheiras Do grupo da Ucrânia Como chama mesmo As Fêmeas Como eu esqueci Agora o nome Minha nossa Bom Elas até homenagearam A Margaret Thatcher Morreu Então ainda Criando uma certa Confusão De Se o projeto Feminista É um projeto Pensando Unicamente Nas mulheres Chegarem lá No mundo Como ele está E eu acho que O que foi crescendo No último período É o feminismo Como parte Do movimento Antiglobalização Neoliberal Atuando Para construir Um outro Tipo de sociedade E aí Então colocando As mulheres Como parte Desse processo Muito forte E reconhecendo A organização Das mulheres Em muitas formas Dentro dos movimentos Mixtos Eu vi aqui O programa Que o João Pedro Veio aqui Comentando A nossa contribuição Na construção Do feminismo Da Via Campesina Mas claro Que essa construção Se deu por um processo De aliança Mas também Por uma grande Organização Das mulheres E força das mulheres Desde assentamento Até a organização Em âmbito internacional Então Eu acho que a gente Tem visto Uma O maior reconhecimento Do feminismo Dentro dos movimentos Organizados Mas também Na sociedade Como um todo Se a internet Ajuda isso Ou não Eu imagino Que sim Porque a gente Tem a possibilidade De difundir Informação E as pessoas Têm Uma busca Por informação Em outros meios Quebrando O controle Da mídia Tradicional Porque inclusive Uma companheira Nossa Do Intervoz A Bia Mostrou uma pesquisa Que mostrava Como a grande Mídia Exclui As mulheres Mais do que acontece Na sociedade Então eles foram Olhando Porcentagens De as mulheres Aparecendo Em matérias De política E economia Era 14% Quer dizer Menos do que acontece Na realidade Então a gente Ter a nossa Própria mídia Nosso próprio Esforço de comunicação Claro que ajuda A difundir Nossas ideias Acho que a gente Tem ainda Muito que construir Um processo Internacional Que se recrie Nos nossos países Eu acho que a gente Ainda muitas vezes Tenta buscar Uma forma De organização Que funcionou Num outro país Num outro contexto Para nós aqui Então dizer Não, isso que está acontecendo Aqui é um Ocupar E não sei o que Claro que a gente Se inspira Nos processos De luta Dos outros países E eu acho Que a Marcha Mundial Das Mulheres É um exemplo disso Mas como que a inspiração É também Recriar Nossa própria luta Nossa própria cultura E não simplesmente A ideia de que Existem modelos Organizativos De movimento social Que você copia Daqui pra cá Daqui pra lá E isso inclusive Limitando a criatividade Nossa Bom Então Venha construir A Marcha Mundial Das Mulheres A gente Acha que Participar De um movimento É participar De processos Coletivos Que a gente Possa refletir Sobre a nossa Experiência Mas construir Alternativas Resolvendo Questões Imediatas Também Então Para nós Da Marcha A gente Não hierarquiza Que uma Determinada luta É feminista Outra não Então Para nós As mulheres Conseguirem resolver O problema Da água Colocando uma cisterna Do lado da sua casa É um processo De luta feminista Se as mulheres São protagonistas Se as mulheres Elaboram aquela demanda Inclusive Se elas se formam Para construir Aquela cisterna E modificam A presença Delas no mundo Então Organizando Desde o seu local De convivência De moradia De estudo De trabalho Respondendo As necessidades Mais imediatas Enfrentando O machismo Quando ele Acontece Concretamente E construindo Territórios Livres Para as mulheres E A gente Tem também Trabalhado Muito com a ideia De que É importante Políticas dirigidas Às mulheres Mas Políticas universais Tem um impacto Muito grande Na nossa vida Então A gente teve Uma campanha De valorização Do salário mínimo E a gente Acredita Que o aumento Contínuo Do salário mínimo Foi uma das coisas Centrais Na diminuição Da diferença Salarial Entre mulheres E homens Que ainda existe Mas que foi Diminuindo No último período Em relação Em relação Aos programas De transferência De renda Tem uma discussão Enorme De um lado A ideia De que as mulheres Sejam as que Recebam Esse recurso A gente tem escutado Coisas muito Interessantes Das mulheres Dizendo como Que mudou A percepção Delas próprias Sobre elas Do que elas Podem fazer De como elas Utilizam o dinheiro De decidir Sobre isso E tal Tem algumas Companheiras Que dizem Que ah Mas isso Acaba Desresponsabilizando Os homens E inclusive Aumentando A responsabilidade Das mulheres Dando atribuições Para elas Inclusive Porque tem situações Que as mulheres Ao receber O Bolsa Família Comecem também A cuidar De crianças Que estão Sem famílias Assumindo isso Comunitariamente Agora Eu pessoalmente Acho Que toda forma De distribuição De renda Vale a pena Porque ninguém Questiona Quando a renda Vai toda Para uma grande Obra Com preços Superfaturados Então Qual o problema De distribuir A renda Monetária Entre o povo E para as mulheres Principalmente Porque tem Uma dívida social Por anos De desigualdade De renda E permanente Pelo fato Da gente Ser ainda As principais Responsáveis Pelo trabalho Doméstico Com muitas Horas de trabalho E com uma Disponibilidade Emocional Afetiva Relacional Permanente Muito bem Muito obrigado Mesmo Tem mais Uma pergunta Tem várias Perguntas E muitas Se encaixam Nesse tema Por exemplo Como Bolsa Família Que previde a mulher Como gestora Do benefício Tem impacto Na situação De emancipação Tem várias questões Também relacionadas Sobre A questão Da prostituição Tem uma Pergunta Da Bruna Bruna Provazzi É Bruna Que é a seguinte Como Qual a qualidade Como se atualiza A luta Da marcha Contra a mercantilização Do corpo Uau Bom Uma coisa bacana Que eu acho Dessa nossa ofensiva Contra a mercantilização Do corpo E da vida Das mulheres É que pra mim Foi simbólico Da emergência De uma nova geração Política No feminismo Porque É engraçado Que num feminismo Assim meio institucional Tem toda uma Preocupação Como incluímos As jovens Como a gente Pensa Organiza um grupo Separado Põe cotas De jovens E tal Mas sem modificar As relações De poder Que ainda tem Entre gerações Eu acho engraçado Porque na marcha Eu não sinto assim Principalmente aqui no Brasil E eu acho que isso É resultado Das jovens Terem percebido Como o patriarcado Estava se utilizando Delas Inclusive das conquistas Que a gente tinha tido Como movimento E estruturando isso Numa ofensiva Contra a mercantilização Propondo isso Para o conjunto Da marcha E a gente aceitando E entrando Realmente no que Elas estavam colocando Não só Na construção Da crítica Mas nas nossas Formas de ação Então Pensando nisso Eu acho que De maneira permanente A gente tem que olhar Como a mercantilização Vai tomando O nosso cotidiano Porque realmente O capital É muito hábil Em nos cooptar E utilizar As nossas Palavras Para dar um outro sentido Até por relacionar Com esse assunto Da prostituição Veja só Tem uma luta histórica Do feminismo Que é dizer Meu corpo me pertence Então Meu corpo é um assunto meu Eu decido sobre ele Então Numa visão liberal É Meu corpo Eu faço o que quiser Do meu corpo De maneira A crítica Sem pensar O que eu estou fazendo Então A gente viveu Uma situação Que Uma mulher Defendendo a legalização Da prostituição Falava Quero agora Todo mundo gritando Meu corpo É meu negócio Em inglês My body Is my business Tipo Meu corpo É meu assunto Mas meu corpo É meu negócio Que eu agencio Que eu vivo dele Que eu faço Um empreendedorismo dele Então Nossa Que que é isso Eu acho que O corpo A gente sente isso De maneira muito Forte Mas em muitas dimensões Como é que é isso Como é que eu posso Viver numa sociedade Hegemonicamente capitalista Que ainda utiliza o dinheiro Para ter acesso A uma série de coisas Mas como eu faço isso Pensando de maneira crítica Diminuindo minha necessidade De dinheiro Usando outras formas De troca E relacionais Para ter uma vida plena Então é um exercício permanente E como é que eu faço isso também Atualizando as minhas formas de ação Com batucada Com colagem Com a ideia de Recriar o espaço público E liberando territórios Para as mulheres Eu acredito muito nisso Mesmo que a gente Libere um território Numa festa Numa noite Que a gente possa se divertir Tranquilamente Sem ouvir música machista Sem se sentir em risco Sem se sentir preocupada Com a opinião dos outros Isso já é uma coisa Que te faz refletir No dia seguinte Sobre como eu posso expandir Essa vivência de liberdade Para todo dia Para todas nós Muito obrigado Miriam Muito obrigado a todos E a todas As demais perguntas Dirigidas a Miriam Eu vou passar para elas E ela pode responder por e-mail Eu sugiro também Que vocês procurem No portal da SOF www.sof.org.br Onde está localizado O vídeo Que Miriam mencionou E A publicação lançada ontem Aqui em São Paulo Muito obrigado Miriam Quer dar um cháu para o pessoal? Não Está vendo Acho que a participação De todas essas companheiras É uma mostra De que o feminismo Está super vivo E que Isso é bom Para a humanidade Porque realmente A gente tem vivido Momentos tão duros Que a gente Manter A fé E a esperança A partir de ações concretas De resistência alternativa É bom para todo mundo Muito obrigado Muito obrigado a todos Obrigada Obrigada